Caso Marielle teve andamento com delação premiada Maxwell Correia Simões, ex-bombeiro já condenado por atrapalhar investigações, voltou a ser preso no Rio Maxwell cumpria pena em regime aberto e foi preso preventivamente por ter participação no assassinato de Marielle Ele teria vigiado Marielle e descartado a arma e o carro usados no crime O envolvimento foi descoberto pela delação premiada de Elcio de Queiroz Que denunciou a participação de Rony Lessa, de Maxwell e dele mesmo Queiroz, a ex-PM, e confessou ter dirigido o carro usado para assassinar Marielle Queiroz também afirmou que Rony, quem de fato, atirou Flavio Dino, ministro da Justiça, confirmou que mesmo colaborando, Elcio seguirá preso em regime fechado Para Dino, a delação foi um evento de enorme importância Uma pergunta segue Quem mandou matar Marielle?